E aí pessoal, beleza? Bom estar aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de exército de salão pra vocês. Nossa! Nossa! Tá, sendo que eu perdi visão deles, não tinha feito outra kill. Bom, nessa sala aqui é 30 relógia, tá? Então vamos jogar umas duas aí até 30, daí a gente relógia. E hoje eu resolvi jogar de orts. Ainda bem, né? Porque tá todo mundo de orts aqui, né? Nossa senhora. Olha lá, reloga, tá vendo? Ah! O cara relogou mesmo. Na minha frente, lógico, né? Eu vou ficar sem o kill, né? Vamos lá. Sala vazia, né? Vocês sabem como tá a situação do jogo. Não tem muito o que se fazer. Ah, costa. Tá todo mundo de orts mesmo, mano. Aí, pra gente ir na sala. Vem pra cá. Ah, tankou o HS. Acertei o tiro na cara dele, ele tankou. Ó, agora começando a encher a sala, fica bom, mano. Salve show. Nossa, só HS aqui, mano. Eu não lembro exatamente, mas se não me engano, essa orts vermelha, ela é mais fraca, né? Se não me engano, essa orts aí do Brasil, ela é um pouco melhor. Início da rodada. Esse maninho tá com proteção, velho. Toma, tomou, nossa, tomou na testa. Ah, tá de F7, ó. Acabou de morrer, já tá vivo, já. O cara nem entra. O cara nem entra de sniper aqui, mano. Não era esse, era o outro. É um cara que tá com o M24. Ele não ia perder de matar o off, né? Cadê ele? Ué, tinha ninguém ali. Ah, ele usou F7. Olha lá, ele morreu, já usou F7 e me matou. Início da rodada. Mano, fiquei head rápido, hein? Ok, tomei costas. Tá todo mundo de orts mesmo, mano. É doido, é. Vamos ver se o cara vai relogar. Vai, costas. Reloga. Aí, relogou, olha lá, caralho. Já tá aqui, ó. Acabou de morrer, já tá aqui, mano. É louco. Aí não, né? O cara tá 21,52, mano. O outro tá 11,47, velho. Essa arma tá com muita modificação, essa arma desse cara. Tá matando muito rápido. Dois tiros e me matou. Oxe. Eu matei o cara, ele tá de F7 também, velho. Ah, vai cagar, mano. Acabei de matar o cara, ele me deu a HS. Ah, eu perdi a visão dele por causa dessa fumaça aí. Do gás, né? Eu tenho que ficar atento aqui. Fazer 30, tem que relogar. Melhor relogar aqui, né? Se o cara me xingue, né? Se não acerta o tiro. Olha lá, eu acabei de matar ele, tá aqui já, ó. Ok. Tomei a HS. Mano, a minha cabeça, ela deve ser gigantesca, do tamanho do Black. Porque, mano, eu só tomo a HS. Muito bom o jogo. Olha os ping. Olha os ping, mano. Muito bom. O jogo bom. Demorou, né? Mas eu acho que agora foi o jogo, cara. Então o ping caiu, não sei se os Rack estão fazendo isso, será que estão? Olha esse lead é free kill, 101k de kill, 24k de morte Ele que estava com frag bem ruim, eles fazem isso aqui, igual falei para vocês no outro vídeo, eles fazem isso para baixar o KD Tá tão bravo aí mano Agora o problema é que esses dois cara não saem da partida Vamos ver se tem algum outro solo para a gente jogar Já tem esse Olha como ele ficou sozinho lá, tem um aqui mas é só sniper mano Mas eu tenho F5 de novo Cara estou com uma tossezinha seca, bem chato Vamos filho, sai daí Ah, então vamos descer Quando esse ultimo sair, meu Deus do céu Eu vou até ver o tempo que deu de vídeo aqui, mano, deu 5 e 40 de vídeo Eu vou postar esse vídeo para vocês, para vocês verem o quão é difícil, cara O quão é difícil Porque mano, tem um vídeo que eu ainda vou fazer, acho que vai estar saindo amanhã mais ou menos Tem algumas coisas que eles falaram, que eles estão implementando no jogo Então eu vou trazer essas notícias para vocês Não é coisa lá, tipo, é coisa legal, tá? Mas não é lá aquelas coisas porque O que realmente importa, que eles deveriam mexer, até o momento não foi mexido O que seria o antiche, seria assim, enfim Melhorar aí a... Essa questão do jogo Claro, né Instabilidade todo jogo tem Acontecer isso aqui Acontecer isso daqui É normal de vez em quando, né? Mas enfim, é uma coisa meio chata, né? Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todos e é nóis mano